Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus capítulo 13 versículo 44 ao versículo 46 Naquele tempo disse Jesus a multidão O reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria ele vai, vende todos os seus bens e compra aquele campo O reino dos céus também é como um comprador que procura pérolas preciosas Quando encontra uma pérola de grande valor Ele vai, vende todos os seus bens e compra aquela pérola Esta é a palavra da salvação Meu prezado, minha prezada, quero aproveitar para nesse momento Para louvar e agradecer a Deus por você que é ministro, por você que é ministra Em nossas comunidades acontecem muitas e muitos que trabalham no anonimato e na humildade São os nossos ministros, são as nossas ministras E há pessoas que trabalham no anonimato e não querem e não gostam de aparecer Porém há aquelas que se não forem elogiadas, se não forem aplaudidas Se não forem vistas, elas vão embora e desistem de tudo Gostam, faz bem para o seu ego aparecer, ser elogiado Mas existem pessoas que não preferem que não Há muita gente que gosta de ser como Maria Santíssima Trabalhar no silêncio E são muitas pessoas assim A missão dos ministros e das ministras da Eucaristia, por exemplo Não é apenas a de levar sagrada comunhão para os doentes e idosos acamados Mas dar toda a assistência necessária para os mesmos em nome da igreja Os ministros e ministras da Eucaristia são o próprio Cristo que periodicamente visitam aquela pessoa acamada Os ministros e ministras da Eucaristia são pessoas que encontraram o reino de Deus Porque não é fácil o trabalho do ministro e da ministra da Eucaristia Não é fácil No retiro espiritual, um orientador nos disse Quem encontrou o reino perdeu o direito de morrer descansado Como diz Jesus, o reino dos céus é como um tesouro escondido no campo Um homem o encontra e o mantém escondido Cheio de alegria, ele vai e vende todos os seus bens e compra aquele campo Isso está em Mateus capítulo 13, versículo 44 Quem encontra o reino de Deus fica apaixonado Quem encontra o reino de Deus fica louco perante o mundo e não para mais Há lideranças de igreja que saem de suas casas, da sua tranquilidade Para dar banho em doentes, para dar banho em idosos e acamados Outros passam o tempo na igreja dando catequese Participando de reuniões, participando de ensaios E estes, às vezes, não recebem nem um muito obrigado E não precisa também, eles não querem isso Eles fazem isso e é para o Cristo E para que tudo isso? Quantas pessoas vivem para ajudar os outros? E de onde vem esta força para estas pessoas? Numa das minhas paróquias, havia duas ministras de Eucaristia Que andavam sete quilômetros para levar a Sagrada Eucaristia para uma senhora idosa Com trombose nas pernas Essa senhora foi abandonada pelos filhos Morava na mesma casa de um dos seus filhos Mas sozinha, porque o filho fechou o quarto dela por dentro e abriu a porta para o fora E nem deixava seus netinhos conversar com a avó Eram estas ministras que limpavam e organizavam o seu cômodo e faziam a comida No entanto, estas ministras também não eram compreendidas pelas suas famílias Uma delas era muito doente, me lembro como hoje, muito doente, coitada Mas fazia com amor Outra tinha um marido alcoólatra que falavam besteiras para ela O que dá força para estas ministras, para estes ministros que se dedicam Sem receber ao menos um muito obrigado nem da família atendida A resposta é ao reino de Deus Enquanto houver pessoas que se encantam pelo reino de Deus E que se colocam à disposição do Senhor Jesus Sem querer nada em troca Cuidando dos mais excluídos Este mundo ainda será salvo Você homem de Deus ou você mulher de Deus Mesmo tendo o apoio de nossos padres Mesmo tendo o apoio da sua família Nem da comunidade às vezes Não se canse, por favor Não se canse de servir o Senhor Jesus Louvado seja o nome do Senhor Jesus Para que sempre seja louvado